Fala galera, beleza? Eu estou gravando este vídeo com caráter de urgência, até porque hoje à noite vai entrar um outro vídeo que está programado, tá? Mas esse vídeo era importante fazer hoje, por quê? Para você que adquiriu os números, um ou mais números no sorteio das três guitarras, amanhã é o prazo máximo para a gente fechar esse sorteio, para depois marcarmos a data desse sorteio, ok? Porém, você que adquiriu, eu tenho o seu e-mail, mas muitas pessoas não deixaram o número de celular, por que eu preciso do seu número de celular? Porque nós vamos fazer um grupo de WhatsApp específico para este sorteio, para você escolher o seu número, eu não acho justo eu escolher o número para você, tá bom? Então para você que comprou um ou mais números desse sorteio das três guitarras, eu quero deixar aqui este aviso com caráter de urgência, Aqui embaixo na descrição tem um link para você entrar, entra lá, me chama no privado, confirma o seu e-mail e deixe o seu número de celular, porque obviamente a gente precisa dos números para esse grupo do WhatsApp, faltam algumas pessoas ali, 50, 50 e poucas pessoas, tá bom? Então espero que você compreenda, espero que você assista esse vídeo e entre aqui no link para a gente fechar amanhã esse grupo e disponibilizar os números para você escolher, tá bom? Obrigado, fique com Deus e até lá, hein? Tchau! Tchau!